De volta com o nosso Você Bonita e Ô Delícia, essa receitinha de hoje. Quinta-feira, geladinha, a gente vai pra um brownie que pode ter um cafezinho, pode acompanhar um chazinho, seja feliz. Ela que vai ensinar mais uma vez, chave de cozinha, Aritana Maroni, bem-vinda. Obrigada, Carol. Você está linda com esses cílios assim, balançando. Adoro, né? A gente... Já que a gente... A única coisa que aparece da gente é os olhos, eu acho que a gente tem que valorizar os olhos. Pensei exatamente nisso. Estão aí valorizando os olhos. Tá linda. Vamos lá. Essa receita é uma graça, né? É uma receita que é prática, ela é legal pra quem não pode estar usando farinha ou pra quem está com dieta e quer comer uma suquinha. Porque, gente, por incrível que pareça, não fica com gosto de batata doce. É muito legal. Fica com aquela textura mais cremosa, que é uma coisa do brownie que a batata doce dá, mas ele não fica com gosto. É muito simples, são poucos ingredientes. É verdade. A batata doce aqui, o que eu faço? Você pode cozinhar ela na água e espremer. Eu gosto de cozinhar ela no micro-ondas. Ah, facinho. Em 7, 8 minutos ela tá cozida e aí eu bato no mixer com um pouquinho de água quente e a própria casca. Olha, então a casca vai tudo. Porque a casca vai tudo, porque você não tem o desperdício e, porém, não, a maioria dos nutrientes estão na casca, então a gente não tem a perda. Eu vou passar os ingredientes pro pessoal de casa, aproveitando que você está aqui, aquele dia que você... Você falou agora do micro-ondas, eu falei da receita que você nos ensinou, do molho de tomate feito no micro-ondas. Uma seguidora, Carol, não tô achando no YouTube, depois coloca lá nas suas redes sociais qual é o link. Porque, às vezes, são palavras-chave pra gente fazer a busca lá no canal do YouTube do Você Bonita. E como tem muita coisa, gente, às vezes a gente fala molho de tomate, mas não é o molho de tomate que tá na busca. Então, depois coloca lá o link. Gente, essa semana, no final de semana, eu coloco o subo lá no G pra vocês, porque é bem isso. É muito simples, como a Carol falou, é receita de vó, mas que funciona rápido. Gente, é muito legal a receita. Eu já juntei tudo, eu tava esperando você voltar pra gente dizer isso. Vamos lá, ingredientes na tela que a gente vai usar pra essa delícia, hein? São duas xícaras de chá de batata doce, cozida e amassada, dois ovos, meia xícara de chá de aveia em flocos, que ele é mais grossinha, tá? Os flocos grossos. Meia colher de chá de cacau em pó, quatro colheres de sopa de óleo de girassol, ou óleo de coco, meia xícara de chá de açúcar mascavo, meia colher de chá de essência de baunilha, meia xícara de chá de nozes picadas e uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Você vai render essa porção que tá na mesa? Essa porção que tá na mesa. Ok. Ela dá mais ou menos uma travessa de mais ou menos 24 centímetros. Show! Dá pra comer bem. Bem, então vamos lá, ó, aqui tá o purê que eu já bati, foi o que eu falei, ou se amassa, eu gosto de pôr a casca, né Carol, foi como eu falei, eu acho que a gente tem que tá sempre aproveitando muito. Pega, deixa sempre, eu já falei, deixa aquela buchinha que a gente tem. É muito legal, gente, não assusta, quando você passa a bucha na batata doce, ela deixa de ser roxa, ela fica branca. É verdade. Então ela tá toda limpinha. ó, aqui, bem simples, tá gente? Óbvio. Óbvio. Eu gosto de dar uma mexidinha antes. Ainda é proteico, né? Exatamente. O chocolate, tá? Aqui eu tô com aqueles tipo 80%, então vai de cada um. O açúcar é mais ou menos como óleo, você pode substituir. Pode usar adoçante? Pode. Pode usar açúcar de coco? Pode, fica uma delícia eu já substituir, mas como às vezes as pessoas não gostam muito do gosto, a gente vem com o mascar. Aqui é o mesmo esquema, a gente precisa de um pouco de gordura, então pode ser óleo de coco, óleo de girassol, eu já fiz com óleo de amendoim, também dá, mas aí dá um outro sabor que eu sei que você gosta. Nossa, você, o amendoim faz parte do seu, né, da sua receita. Eu gosto, gente, o amendoim é uma coisa que faz, é gostosa. Aqui ó, a aveia, gente, o mesmo esquema, ela pode ser em floco, ela pode ser mais fina, vai como você preferir. Mas fica gostoso, né, porque fica assim, pedaçudinho, né? Eu gosto. Eu adoro que fiquem os pedacinhos, gente, eu gosto de sentir texturas. Como a batata doce já vai dar leveza pra ele, então, num... Ó, é só misturar? Só misturar, Carol, ó. Que coisa, e dá textura, e vira doce, né? Vira. Dá pra substituir, agora eu tô pensando já, pro pessoal, não sei se vai chegar essa pergunta. Pode falar. O inhame no lugar da batata doce? O inhame, o cará, qualquer dessas, nunca tentei, mas eu acho que qualquer coisa, qualquer tubérculo vai ter a mesma ação. O inhame e o cará ainda são mais gosmentos, então eu acho que é melhor. É, eles dão uma liga boa, né? É, ó, a baunilha, as nozes. Nozes, pra ficar crocanceazinha. Pra dar aquela crocanceazinha. Ó, dá mais uma mexida. Que isso! O fermento, que no caso aqui não é fermento, desculpa, é bicarbonato de sódio, vai no final. Tá. Porque ele vai dar aqueles areadinhos, né, gente? Lembra que o brownie não cresce, né? O brownie é um bolo que deu errado. Você sabe disso, né? Tem história do brownie? Conta, conta. Tem, o brownie é um bolo que deu errado. Esqueceram o fermento. Esqueceram o fermento. A mãe esqueceu o fermento, diz a lenda, eu acho que, não vou lembrar se é na Inglaterra ou nos Estados Unidos, ela foi fazer um bolo de chocolate, acho que pro aniversário do filho, e esqueceu de colocar o fermento, só que ela descobriu que ele ficou gostoso. E aí, ganhamos uma sobremesa. Ganhamos uma sobremesa. Cremosa, né? Porque ele fica, o bom do brownie é que ele fica cremosinho. Unta, com a própria, a gordura vegetal que você for usar. Aqui eu esqueci, eu tinha separado o chocolate, então você pode untar e pôr o chocolate. Ou pôr o chocolate. Se não tiver que nem eu que esqueceu, não tem problema. Olha lá, que fácil, hein? Bota na assadeira. Ih, fiz sujeira. Tem problema, a gente tá pingando aquele ali, ó. É, eu vi. Ih, obrigada, Carol, hoje eu tô daquele jeito. Continua pingando. Continua pingando, aí eu fazendo em arca, vai pro lado, Aritana. Ela trabalha com a Fabi. Isso. É, toda, como é que é? Não é mera coincidez, eu esqueci qual é o ditado. Ah, as duas são atrapalhadas? A gente, você imagina nós duas juntas na cozinha como a gente é. Gente, mas deve ser uma alegria, né? Não, nem me fala. A Fabi tá querendo me matar, gente. Porque eu queimei o fogão elétrico outro dia, sem querer. Você tá brincando? Não, mas ela quase queimou aqui também, esse dia que ela veio. A gente na correria, eu botei na tomada errada, eu só fiz... Eu falei, pode brigar comigo, culpa é minha, queimei o fogão elétrico. Põe na minha conta, ai meu Deus. Ó, gente, aí a assadeira vai mais ou menos assim. Se você fizer o máximo, aquela lá é de 24 centímetros. Tá, mais fininho. Se você quer ele mais alto, você pode pôr numa travessa mais alta. E aí, quando a gente faz mais alto assim, eu dou uma dica, vocês pegam esses sorvetes que são mais fit, você pega, sei lá, uma bola de sorvete de maracujá, põe ele e uma bola de sorvete de maracujá. Você tem uma sobremesa incrível pra você servir pros seus amigos. E muito rápida, né? É. Muito rápido. Agora, tem algum truquezinho no forno, assim, banho-maria, nanã? Nada, Carol. Pôr no forno, 210 graus. Acabou. Mais ou menos 25, 30 minutos, até ele assar. Qual o teste? Coloca o palito, sai o interinho e tira. Gente, pensa que é um brownie, ele não pode secar. Não pode secar o úmido. Tá. Fica mais, o crocantinho é só fora, assim, a casquinha, né? Exatamente. Ô, cheirinho tá bom, vou experimentar aí, meninos. Vou pegar aqui. Você quer uma luva? Eu quero. Tem luva aí, meninos? Nossa luva. Ah, não, tá aqui, ó, gente. Dá com isso aí? Aí eles colocaram, lógico, eles colocaram aqui, eu esqueci. Então pronto. Ah, então tá bom. Olha lá, que bonitinho, fica bonitinho. Fica, Carol. Cafezinho, chazinho. Lá em casa, eu gosto muito de fazer, como eu te falei, tá vendo, ó? Eu gosto de fazer ele fininho, aí eu ponho uma bola de sorvete desses de fruta e ponho uma outra em cima. Eu gostei que as nozes, vocês viram, elas aparecem. Elas aparecem, tem que aparecer, tá, gente? Procura aí, eu sei que tá mais caro, todo mundo tá com mais dificuldade, mas é bem pouquinho, é meia xícara. É só pra dar um creque-queque. Pode ser castanhas, cafezinho de caju, amêndoa. Pode, castanhas de caju, amêndoa, o que você quiser. Gente, uma vez, lá em casa, por conta das crianças, eu botei aqueles cereais matinais. Ah, tá. Já sei. Eles adoram, por sinal, não é? Qualquer um deles, gente. Olha... É que a brincadeira é você ter uma texturazinha dentro dele, porque você vai comer, você vai ver. Ele é uma coisinha que ele é bem, bem, bem fofinha. Pode tirar sua máscara. Ah, pode, né? A pessoa esquece, gente. Outro dia eu tava quase com o canudo, assim, ó. Então, ela virou uma extensão, não tem uma extensão. Entrei no carro, entrei no carro, outro dia tinham cinco máscaras. Eu falei, gente, onde que eu vou com tanta máscara? Assim que eu tava conversando com a Jaque, que a Jaque é minha consultora de imagem. Eu brinquei com ela, tô sem máscara agora aqui no estúdio. Eu falei, Jaque, você precisa fazer um estudo e pensar como que você vai ensinar, como é que a gente tira a máscara com elegância, como a gente põe a máscara com elegância, onde a gente, né? Como é que ela fica? Que tipo de acessório? Olha, eu não sei. Mas dá pra pensar em muita coisa, porque o negócio vai longe ainda, mas... Ainda bem que tem a máscara, né? Ainda bem que tem a distância. Gente, é bem isso. Usem a máscara. Ainda bem que a gente já sabe muita coisa. Pra gente se proteger. Come. Vê se você sente gosto de batata doce, Carol. Nossa Senhora, coisa boa. No meio. É brownie, brownie, brownie. Parece um brigadeiro. Parece um brigadeiro. Foi o que eu falei, eu gosto dele fininho assim, porque eu gosto de fazer essa variação de sentir. Quando você faz ele muito alto por ele ser o de batata doce, você vai sentir ele bem molinho mesmo. Tanto que quando, às vezes, eu já fiz alto, na hora que você vai cortar, ele até abre. Entendi, então... Passa lá. Que delícia. E serve assim, quem a gente gosta do sorvetinho, eu acho que rola, mas quentinho, quentinho ele é surreal. Então, bota ele quente, hein? Menina. Dona Lígia. Obrigada. Pega mais um pedacinho depois, que eu vou dividir com os meus meninos, que eles merecem. Tudo magrinho, meus meninos. Vamos comer. Né? Olha lá. Belezinha desses meninos. Obrigada mais uma vez. Imagina, obrigada a você, Carol. Adoramos suas receitas. É sempre um prazer. Eu vou fazer um desafio, Ful. Lígia, vamos trazer um dia ela e a Fabi juntas. Nossa, vocês estão preparadas? Pronto. A gente apensa a mesma coisa aqui. Você e Fabi, eu vou ficar aqui só olhando. Essas duas. Eu e Fabi fazendo bagunça? É como se elas estivessem lá no cantinho delas, elas virem mostrar pra gente. Vai ser legal, né, Toninho? A gente gosta, né? A gente já se vê tão pouco, a gente só não se vê aqui dentro. É, mas... Não, olha, eu vou falar pra vocês. Vai ser aquela bagunça e assim que a gente gosta, porque... Puxa vida, as coisas já estão tão sérias. A gente precisa botar um pouquinho de humor, né? Exatamente. Tem que dar risada, gente. Não precisa de um pouco, não. Precisamos de bastante humor. Tem que dar risada. Tá uma delícia. Façam, porque a receita é muito, muito acessível e saborosíssima. Qualquer dúvida, chama lá no Instagram que eu ajudo. Lá no Insta, arroba aritanamaroneoficial, arroba aritanamaroneoficial e o e-mail aritanamarone13, arroba gmail.com. Aproveita e manda perguntinha pra elas e sugiram uma receita pra elas virem fazer. Ah, é, manda a dica aí que eu trago pra vocês, gente. Muito bom. Mês que vem nós voltamos de novo. É isso, sempre. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada, você se cuida. Tchau, tchau.